Galera, hoje estamos em Five Nights at Freddy's Mano, olha lá que a câmera dos bichinhos estão ali, mano Não foi, ainda bem que, né, eles estão ali Ai meu Deus, eu esqueci de apertar o botão Vai, 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 vai Ah, ainda bem, é, beleza Olha lá o bicho Eu vou colocar até a máscara do Freddy aqui pro mano Fiquei, né Fiquei bonito, ó Ó 5,59, beleza Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Eita Que isso? Mano, eu esqueci de apertar o botão, mano Eita nóis Vai, 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 vai Ahhhh Tchau Tchau Tchau